Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. E nesse sábado, a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a primeira morte por H1N1 aqui no Amazonas. O caso foi em um hospital particular que recebeu a paciente em estado grave. Segundo o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, a doença foi contraída no Rio de Janeiro, onde a idosa apresentou os primeiros sintomas. Ainda de acordo com a FVS, essa situação foi atípica e não tem risco de surto de H1N1 aqui no estado. Lembrando que a campanha nacional de vacina contra a doença começa no dia 30 de abril. E o polo industrial tem sentido os efeitos da crise. Só este ano já são 26 mil demissões. As fabricantes de motocicletas são as que mais têm mandado funcionários embora. Muitos desses trabalhadores tinham bastante tempo de casa. O seu Luiz foi um dos demitidos. Ele tem 55 anos e 35 deles dedicados à indústria. Passaram um mês de férias aí para depois correr atrás de alguma coisa. Só este ano a Zona Franca de Manaus já demitiu 26 mil trabalhadores. Um aumento de 117% em relação aos três primeiros meses do ano passado. As demissões já vêm desde o ano passado e continuando nesse ano de 2016. Um dos setores que mais tem demitido é o polo de duas rodas. A maior fabricante de motocicletas estima dispensar pelo menos 750 funcionários. Um dos motivos que levam às demissões é a queda na produção de motocicletas. A redução foi de 36,9% nos três primeiros meses deste ano. Os números são da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicleta. Essa questão econômica se dá por falta de confiança do consumidor e falta do poder de compra. Falta do poder de compra por aqueles que já perderam os empregos e esses não têm dinheiro para gastar. E falta de confiança porque os que estão empregados não sabem se continuarão empregados no curto, médio prazo de tempo. Também retrai o consumo. Retraindo o consumo, menor demanda por novos produtos, menor atividade nas linhas de produção. E a esse momento nós estamos passando com risco de mais demissões. A crise na indústria do Amazonas fez crescer a fila do desemprego. A estimativa é de que nos últimos dois anos Manaus tinha perdido 43 mil postos de trabalho. O que deixou as agências de emprego assim, lotadas. São longas filas de pessoas com currículo na mão, à procura de uma nova oportunidade. Mas quase não há oferta de vagas. Na semana passada, vários crimes foram registrados aqui na capital, o que tem preocupado os empresários. Por isso, eles têm reforçado as medidas de segurança e investido em equipamentos. Esta loja de celulares no centro da cidade foi assaltada no ano passado. O local tem câmeras de segurança, cerca elétrica e porta eletrônica. Mesmo com todo esse aparato, o lugar foi alvo da ação dos bandidos. Só fomos assaltados uma vez, que foi ano passado, ao longo desse período. E com certeza, todos os circuitos de prevenção, eles ajudam. Com a frequência de assaltos, o mercado de sistema de segurança tem faturado até 14% a mais. Esta empresa especializada recebe de duas a cinco ocorrências por dia, de assaltos, arrombamentos e furtos. O procedimento padrão no botão de pânico é acionar os órgãos de segurança pública, que é o 190 ou o comandante da companhia de área, que eles têm nos fornecido a Secretaria de Segurança. Torna público o telefone do comandante, o que tinha até naquele aplicativo do Ronda no bairro. Você liga, cai direto lá com o comandante daquela companhia da área. E aí ele manda a viatura mais rápida ou 190. As câmeras de segurança ajudam a identificar os assaltantes e os comerciantes gastam em média 10 mil reais na manutenção desses equipamentos. Com os recursos que nós temos, ele foi identificado em torno de uma hora após o ocorrido. E a polícia militar, quanto a polícia civil, atuou e graças a Deus ele foi preso. Neste supermercado, o número de furtos aumentou. E somando as três franquias, o prejuízo já foi de 20 mil reais em mercadorias. Temos mais de 240 câmeras de segurança nas três unidades que a gente tem. E com isso a gente acaba pegando lá. A cada meia hora a gente tem um suspeito dentro da loja e a gente vai monitorando pela nossa monitoria. Mas é preciso também que a vítima saiba o que fazer durante uma tentativa de assalto. Ter a calma, né? Nunca olhar o cidadão infrator nos olhos. Porque eles veem isso como se estivesse intimidando, né? É sempre fazer tudo o que eles mandaram e não discutir com ele. E nesse domingo, no Clube do Trabalhador, o anime Jungle Party reuniu centenas de fãs de cosplay e de desenhos japoneses. O Vinícius veio para ver de perto os youtubers preferidos. O garoto de apenas oito anos é fã dos canais de games da internet. Eu vim ver o youtuber Selby, porque eu gosto muito dos vídeos dele. Ele é muito bom também. Então por isso que eu vim ver mesmo. Na programação, 15 youtubers manauenses gravaram vlogs e compartilharam conteúdos com os participantes do evento. O anime Jungle Party, ele deu oportunidade para os youtubers daqui de Manaus crescerem, se divulgarem e também ajudar o evento. Porque o evento, ele mexe com área geral entre jogos, anime e otakus. E muitos aqui têm conteúdo. Henrique, cosplay do Goku, pensou em cada detalhe na hora de produzir sua fantasia. A peruca eu encomendei, eu encomendei de São Paulo. A camisa, as partes laranjadas, eu fiz, eu mandei fazer. Custou 25 reais, só o pano. As partes azuis, as manequeiras, a faixa e aqui assim, os detalhes azuis, foi a minha mãe que fez. Essa turma de amigos é fã do anime Sete Pecados Capitais. Há quatro meses fazem cosplay do desenho japonês. Aí cada um começou a falar que tinha interesse no personagem. E a gente falou, pô, por que não montar um grupo, né? Já que todo mundo gosta de um personagem. Aí a gente foi se organizando, criamos um grupo no Facebook, secreto, né? Aí todo mundo ficava falando como é que estava indo com o cosplay. Aí pronto, chegou hoje. No último dia do evento, também teve apresentações de música, dança, animes e batalhas de games. E também nesse fim de semana, um grupo de amigos realizou uma ação em prol das pessoas vítimas de câncer. Foi em um shopping na Zona Sul de Manaus. Cinco empresas se uniram neste final de semana e realizaram um evento para ajudar as pessoas que sofrem com as sequelas do tratamento contra o câncer. Na realidade, um grupo de amigos que se juntou para fazer esse evento, todos na luta contra o câncer. Conte, nós estamos fazendo hoje a primeira etapa, que é a recepção, a coleta de doação de cabelos. E as pessoas estavam empolgadas com o gesto. Eu só antecipei, no caso eu ia doar em outubro, só dei uma antecipada, já que eu estava em casa, ouvia a reportagem, disse, não, hoje eu vou lá, dar uma doada, fazer alguém feliz. E olha a alegria da Rafaela. Ela trouxe até o dever de casa para fazer aqui, enquanto cortava o cabelo. Se eu posso ajudar, por que não ajudar eles? Aí eu quero doar para eles lá. E aí veio, está feliz? Estou feliz, até meu primeiro ano, meu primeiro aniversário, foi lá na casa do câncer. Mas além dos cabelos, o Centro Integrado Amigas da Mama precisa de muito mais para poder ajudar as vítimas de câncer. Estamos pedindo que as pessoas que possam nos ajudar, colaborar com as toucas, ou o dinheiro para a gente na instituição, tem o meu telefone, que é o 9354-6564, deixa uma mulher feliz. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui e até amanhã.